O religião começa assim, né? O cara vivia no topo de uma colina, era pobre... Pô, ó que da hora! Acende a luz aqui da lanterna, cara. Tô muito louco, velho. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 2.